O Ministério da Saúde divulgou a lista de cidades que vão receber a vacina contra a DEM. Ao todo, foram incluídos cerca de 500 municípios em 16 estados para a imunização que começa em fevereiro. Mas Campinas ficou de fora da lista do governo federal, embora tenha todos os requisitos, quase todos os requisitos para a entrega. Só em Campinas, no ano passado, a cidade registrou 11 mil casos da doença e esse ano já são 855 mil casos. A repórter Cassiane Alves está voltando aqui para falar sobre esse assunto com a gente. Ela tem mais informações. Boa noite, Cassi. Boa noite, Tati, para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no RF News. Exatamente como você disse, já saiu essa lista, porém Campinas e outras cidades aqui metropolitanas, da região metropolitana de Campinas, ficaram de fora dos municípios para receber essa vacina contra a Deng. O prefeito Dário Saad, hoje, acabou emitindo também um ofício ao Ministério da Saúde, solicitando com urgência que a cidade seja selecionada, sim, para receber essas doses da vacina, contudo, como você disse, por conta desses casos, mesmo porque por conta também dessas várias ações, ações de guerra que estão sendo feitas aqui na cidade. Só este ano, 855 casos. Então, a cidade tem todos os requisitos, conforme o Ministério informou, que tem uma lista de requisitos. Um deles é municípios de grande porte, que seja mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de Dengue, registrada em 2023 e 2024, e também com maior predominância do sorotipo, o DENV-2. Então, o que acontece? Aqui na cidade de Campinas, de acordo com a Secretaria de Saúde, ela informou que a cidade atende a maioria desses requisitos justamente para o recebimento dos imunizantes. Porém, esse sorotipo, o DENV-2, é que não está circulando aqui no município desde 2021. Então, por isso que o prefeito, junto com os órgãos competentes, estão fazendo aí esse ofício, já emitiram esse ofício, para, sim, colocar a cidade como uma das cidades selecionadas para receber essa vacina, que será tão importante, não só aqui na cidade, mas como todo o estado, conforme essa lista aí que já saiu da cidade, Stati. Então, agora, a importância, a urgência é que Campinas receba o quanto antes essa vacina aí, que tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária, que concentra aí o maior número de hospitalizações, né, nesse caso. Tati, eu volto com você. É isso mesmo, Cassi. Só corrigindo, eu falei 855 mil casos, mas, na verdade, desde o início do ano, de agora, 2024, Campinas registrou 855 casos da doença. Cassi, muito obrigada. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.